Olá, está-te boa? Estou. Então e tu o que tens feito nessa quarentena? Sempre em casa, a jogar, a fazer sempre um pouco de exercício, a fazer sempre os trabalhos. E é só, e tudo? Olha, eu tenho feito exercício, tenho mantido e tratado com o meu cão, tenho limpar a casa, tarefas domésticas e faço um pouco de tudo cada dia. E tu ouvi dizer que queres ter uma hora de páscoa, é verdade? É, sempre gostava de um dia poder descer e assinar aquilo aos outros que eu sei. E gostas de ver-te de pó? Eu te gosto muito. Em breve estaremos aí, não te preocupes. Espero bem que sim. Olha, anima-te, aproveita, diverte-te, faz as coisas que estás a melhorar, fica em breve, estás aí, força. Espero bem que sim. Beijinho. Obrigada. Adeus. 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 Obrigado.